Corta para mim, eu já já volto na chuva, bota ele aqui, esse é Adail, corta para mim, Adail, Adail conhece Fernanda, é uma paixão, uma paixão que começa com um temporal, para usar a imagem da chuva, com um temporal de Sapeque Ayá, e ele chega para o melhor amigo dele que chama-se Ailton, e diz o seguinte, encontrei a mulher dos meus sonhos, Ailton olha para ele, jura, ele diz, juro, finalmente, ele diz, finalmente, mal sabia Adail, o apaixonado, que ele estava entrando numa roubada monstro, e por que, explico, Fernanda, no início parecia uma belezura? Depois, ela, vou te contar, para ter uma noção, eu fiquei até com dó desse Adail aqui, coitado, Adail, mostra Adail, tadinho, Adail, quando ele abria a boca, dizia, Fernanda, por que você está gritando? Fernanda não falava mais uma palavra e batia nele, mas batia, dava coça no Adail, e Adail é tão apaixonado por Fernanda, que não faz nada. Adail, aí, ele chegou e disse, Fernanda, por que hoje você está assim? E lá vai Adail, escada abaixo. Fernanda só parava de bater em Adail, reclamar, na hora do Sapeque Ayá, e aí, Adail sapecava, mas acabava o Sapeque Ayá, ela tomava um banho e dizia, Adail, Adail vim, blá, 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 caí a escada abaixo, o que que aconteceu? Ele chegou e disse para o amigo Ayúl, tá aí, tá difícil, ele disse, por que? O Sapeque é bom, o problema é o sururu na casa de Inoca, o que eu apanho, aí o Ailton diz para ele, mas separa, ele disse, não aguento, eu adoro o Fernanda, e ele chegou em casa, foi para casa, quando ele chegou em casa, abriu a porta e disse, Fernanda, meu amor, blá, 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 escada novamente, até que Fernanda chega para eles assim, Adail, eu tenho uma ideia, já com dois filhos, ele tenha dois filhos e 1775, é surras tomadas, vira para ele assim, nós vamos fazer o seguinte, eu preciso de um dinheiro, nós vamos nos separar, nós vamos nos divorciar, vamos estipular pensão para os dois crianças, mas você não vai sair de casa não, aí isso assim, mas você vai separar, eu não vou sair de casa, blá, 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 escada abaixo, quando ele cai, ela diz, não é para perguntar, é para fazer, ele diz, sim, meu amor, e foi lá e assinou, assinou, e aí aconteceu o seguinte, no que ele assina, continua em casa, e ele pagando, aí é que ela não fazia nada, a única coisa que ela fazia, mas já não era mais sapequeiaia, por quê? Porque ela apaixonou por um vizinho, então Adail chegava e dizia, Fernanda, meu amor, doido, passa a pé, cai, aí só tinha, blá, blá, escada abaixo, aí, aí naquele dia, Adail vai encontrar Fernanda, Adail vai morrer, de uma história que começa assim, Dois amigos inseparáveis, Adail e Ailton estão juntos em momentos bons e ruins, os dois trabalham muito, mas sempre arranjam um tempinho para conversar, e numa dessas conversas, Adail conta para Ailton que está apaixonado, Então, cara, precisamos conversar com você mesmo, não sei se você está sabendo, mas eu estou gostando de uma menina, eu estou apaixonado por ela. Adail acha que Fernanda é a mulher que ele sempre sonhou, Ailton fica feliz pelo amigo e os dois brindam a felicidade. O namoro de Adail e Fernanda pega fogo em todos os sentidos, a mulher é um... a mulher? A mulher é um furacão, seja na hora do sapeque-aiá, ou para arrumar confusão. Tá bom, Fernanda. E Adail é um sossego só. Quando Fernanda perde a linha, Adail logo desiste de ter a razão na discussão. Agora eu vou botar tudo, vai ficar bem chocado, o dia inteiro. Só assim o namoro vai para frente. Adail consegue domar a fera, tira o estresse de Fernanda e a moça passa a ser um anjo. Dorme como um anjo. E a estratégia de Adail para fazer Fernanda relaxar tem consequência. Ela agora está grávida. Antes mesmo da criança nascer, Adail e Fernanda vão morar juntos. Adail conta a novidade para o melhor amigo Ailton. Mais um motivo para outro brinde. Mas a alegria de Adail dura pouco. Fernanda volta a ficar fora de controle. Quanto mais a barriga cresce, menos paciência. Minha barriga é o tamanho que já está. Fernanda fica tão estressada que um dia bate em Adail. As agressões viram rotina e Adail nunca reage. Não, 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 não. Estão com o quê? Estão com o quê? Estão com o quê? Estão com o quê? Estão com o meu valor, por favor, por favor, por favor. Estão com o caramba do cansado. As conversas entre ele e o amigo Ailton agora são momentos para lamentar o comportamento de Fernanda. Mas surge uma esperança. Entre uma surra e outra, Fernanda procura Adail para o sapeque Yaya e mais uma criança vem por aí. Adail faz de tudo para agradar a esposa e Fernanda se aproveita e faz uma proposta. Quer se divorciar no papel para receber as pensões das filhas, mas não abre mão de continuar morando com Adail. Ele acha estranho, mas não questiona. Aceita a proposta. Fernanda, que já não trabalhava, continua com a vida mansa e agora com dinheiro no bolso. E Adail cada dia trabalha mais e mais para dar conta de tanta despesa. Fernanda, entretanto, não para de aprontar. Enquanto Adail está no trabalho, ela se joga para cima do vizinho. Louro é daqueles que não deixam a oportunidade passar, ainda mais quando se trata de mulher. E é aí que Fernanda decide terminar com Adail. É mesmo? Caramba! O rapaz fica arrasado, mas mais uma vez, respeita a decisão de Fernanda. Um ano depois, Adail está no bar com o melhor amigo Ailton e recebe uma mensagem. É Fernanda pedindo para conversar. Ele nunca esqueceu do grande amor. Resolve se encontrar com Fernanda e ainda levar uns salgadinhos para as filhas. Fernanda está na casa de Louro. Espera por Adail no portão. Quando o ex chega com os salgadinhos, ela acha motivo para arrumar confusão. Fernanda diz que as filhas não vão comer aqui e que elas gostam é de doce. Adail nem discute. Dá meia volta e vai embora. Ao chegar no bar, o amigo Ailton pergunta por que Adail voltou tão rápido e tão triste. Adail conta e Ailton tem uma ideia. Comprar balas e levá-las para Fernanda. Na verdade, levar para as crianças. Adail topa e, junto com o amigo, vai até a casa de Louro. Vamos lá, 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 vamos lá. Quando os dois chegam, Ailton deixa que Adail e Fernanda conversam. E é aí que Louro aparece. Ele pergunta o que Adail está fazendo ali. E antes de ouvir a resposta, já o ataca. Tu que não! Me ajuda aqui! Ailton tenta ajudar o amigo e o primo de Louro aparece. A confusão aumenta e Ailton se dá mais. Os dois vão para o hospital e Adail acaba morrendo. Pivô da tragédia. Fernanda é ouvida pela polícia e liberada. Ailton, melhor amigo de Adail e sobrevivente do ataque, é também a principal testemunha de um crime em que os assassinos estão foragidos. Enquanto este homem se aproxima da câmera, alguém vai ser assassinado no Brasil. Não é piada. É um índice alarmante em que ele quase entrou. São 160 assassinatos por dia. Foi disso que Ailton escapou. Ser vítima e testemunha de um crime ao mesmo tempo no nosso país é algo raro. Por isso, a entrevista de Ailton vale muito. Foi o que o médico falou, pode mudar a data do seu aniversário, agora vai ser 18 de abril. Foi o dia que... Não vou esquecer nunca. Até porque não tem como esquecer, quer olhar no espelho e você vê. As cicatrizes que carrega pelo corpo são lembranças que ele é forçado a guardar. O melhor amigo não teve a mesma sorte. Do nada, do nada, do nada. Sabe, assim, coisas do nada. Esse foi a merda dele. Coisas que... Você para para pensar onde foi o erro. Você não acha o erro. Antes, a lembrança amarga que é a morte. É uma dor insuportável. Porque ninguém merece uma pessoa morrer do jeito que ele morreu. Sem explicação. Por causa de um salgadinho. Ou seja, ela joga o salgado no Adail e fala, minhas filhas não querem salgado. Querem balas. Ele volta para o bar. Vai comprar as balas e volta com o amigo Ailton. O Ailton ainda o acompanhou. Para quê? Para não ter mais discussão, não ter problema. Quem estava na rua, naquela circunstância, acompanhou o desespero dos amigos que eram atacados. Foi um desespero, viu? Eu nunca esqueço uma cena dessa. Adail levou mais de nove facadas. Por uma semana, a vítima resistiu, no leito deste hospital. Mais duro que ver as imagens de Adail em estado grave numa UTI é conhecer a motivação do crime que o levou até a morte. Morreu por causa de um salgadinho que ele ia levar para a filha dele. Na vida dele, valeu um salgadinho. O mecânico Adail foi casado com Fernanda que aparece nesta foto ao lado do homem que o matou. Alessandro, o louro. A relação não deu certo porque houve muita briga. Ele amava ela. Ele amava. Os dois estavam separados. Havia pelo menos um ano. E naquela noite, Adail só queria ver o sorriso das filhas. Foi este percurso que Adail e Ailton percorreram naquela noite de sexta-feira. Isso porque os dois amigos bebiam juntos neste bar que funciona no mesmo local desde aquela época. Os dois deram boas risadas juntos aqui e jamais imaginavam que algo terrível aconteceria logo em seguida. Foi daqui, desta porta, que Adail saiu pela primeira vez. Veja como é próximo. O pai carregava pacotes de salgadinhos para dar às filhas que estavam com a mãe naquela casa e ficar logo ali atrás. A distância é muito pequena, não mais do que 50 metros. Foi por este caminho que ele passou depois de ser rejeitado por Fernanda que arremessou os salgados na cara dele. Voltou indignado para o mesmo bar e foi acalmado pelo amigo Ailton que continuava a beber bem aqui. Não mais do que 20 minutos depois, fez a segunda tentativa. Pegou o saquinho de balas e seguiu com o amigo pelo mesmo caminho. Os dois acreditavam que seriam então bem recebidos pela ex-mulher de Adail, mas não foi o que aconteceu. Ele levou, aí ele voltou, aí falou, pô, fui levar o salgadinho para as meninas, a Fernanda pegou o salgadinho no meio de todo mundo porque ela gostava de chamar a atenção. Jogou na minha cara e falando que as meninas não queriam salgadinho, queriam bala doce. Pode não ter sido um crime de oportunidade. Ela chamava ele para ir lá que ela não estava mais com o louro, que era para ir lá. Vem aqui, dorme aqui. Já estava já intermediando o acesso dele na casa dela novamente. Passava das 15 para as 11 da noite quando Adail se aproximou. Fernanda saiu de baixo nessa pequena garagem e parou bem aqui. Os amigos pararam exatamente nesta posição. Ailton ficou um pouco mais atrás quando Adail ofereceu as balas. Não deu tempo de quase mais nada. O louro já estava atrás da namorada e se aproximou questionando o que Adail fazia aqui. Os golpes de faca aconteceram logo em seguida. quando o amigo se aproximou para ajudá-lo, que não pulou dali. A laje de fato não é muito alta. Ele surpreendeu a segunda vítima. Os golpes de faca também aconteceram logo em seguida. Foi quando a Ailton correu para cá, para esta garagem, onde tentava se proteger, mas continuava a ser atingido pelo mesmo criminoso. Foi no instante em que já caído, viu o amigo passar rapidamente naquela direção. Adail corria porque queria sobreviver. Conseguiu chegar mais ou menos até onde está aquele carro vermelho logo ali à frente. Foi onde foi atacado, tanto por louro como por que não. Os dois estavam armados com facas e não tiveram um único segundo de piedade. Quando voltaram, ainda chegaram a atacar mais vezes a Ailton, que continuava caído ali dentro da garagem. chegaram a chutar a vítima, mesmo com ela gravemente ferida. Na sequência, as testemunhas confirmaram toda a versão. Os dois homens, ainda armados, fugiram para lá e nunca mais foram vistos. As prisões preventivas de louro e que não estão decretadas. Ailton passou dez dias no mesmo hospital, depois de tentar defender o melhor amigo. todo dia você pensa, o que eu podia ter feito para não deixar ele morrer? Eu não podia fazer nada. Você meio que se cobra? Muito. Hoje, estou melhorando, mas já me cobrei muito. Ailton é a testemunha ocular do que aconteceu. É a principal referência de um processo que ainda não chegou ao fim. Essa era a visão que Kenan tinha dos fatos naquela noite. Ele estava aí em cima da laje. Ailton estava aqui onde está agora e bem atrás do amigo que ficava à frente. Ele via vocês com mais facilidade do que vocês o viam, né? A gente não tinha visão nenhuma deles. A Fernanda escondida aí embaixo com a filha dela, segurando a filha dela e ele parou exatamente aqui para entregar o salgadinho. Parece que ele estava percebendo que ele não quis até lá. Ele parou exatamente aqui. Aí o louro saiu de lá, segurou ele aqui na frente aqui. Olhou no olho dele e falou eu não falei que não era para você vir mais aqui. Eu não falei que eu não queria você mais aqui e começou a desfaquear ele. Eu estava na calçada aqui. Eu achei que era uma simples briga. Corri para separar. Ele não saltou dali, veio até aqui e começou a me saquear. Adail pagava pensão para as duas filhas que teve com Fernanda. Pagava ainda outra para um filho do primeiro casamento. Matar se tornou algo banal por aqui. Uma dor terrível no meu coração. Eu nunca jamais ia ver que ia passar por isso e minha família também. Ailton não quer ser número. Quer o direito assegurado porque o amigo não volta mais. Não é fácil não, cara. Você vê seu melhor amigo morrer do seu lado, é duízo. Muito. dois homens que estão foragidos. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncie, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim aqui, meu filho. eu vou direto com o nosso Bruno Peruca porque o nosso Bruno Peruca tem mais informações sobre o caso. Bruno, boa tarde, querido. Boa tarde, Marcelo. O Que Não e o Louro desapareceram da cidade onde o crime aconteceu. A polícia entrou na história, começou a investigar e descobriu através de informações que eles podem estar nesse momento, Marcelo, na cidade de Guarulhos. Foi feito um contato com os policiais de Guarulhos que estão tentando fazer a localização desses dois homens que são foragidos. A polícia também continua investigando porque a polícia de imediato não acreditou muito na história só do Salgadinho. Pode ser, Marcelo, que a história mude. Pode ser que o crime tenha acontecido por conta de um dinheiro que a vítima ia receber de um terreno da mãe. Lembrando que o caso ainda continua sendo investigado, mas essa hipótese do terreno não foi descartada pelo delegado. Marcelo? Ok, então tá bom. já já eu vou com mais informações com o nosso Bruno Peruca. Pensa no seguinte, Paulo Roberto, tá tranquilo, tá tomando champanhe, vai vendo, champanhe cegado, de repente, dois policiais começam a desconfiar desse Paulo, porque ele tá com várias sacolas, e ali tem um monte de coisa importada, eles levam o cara pra delegacia pra ver o que que era aquilo. Vai, o que que acontece? Quando chega na delegacia, por isso ele descobre que ele tá com um carro de um senhor que mora num outro bairro. Levanta daqui, o dono do carro está morto. O que que acontece? Continuam levantando e ele preso. Descobre que ele estava foragido da justiça por ter matado e roubado dois dois duas pessoas. Correto? E ele sempre escolhe homens mais velhos e ricos e essas duas pessoas são dois homens. Ele passa, ele faz sapequear deve ser feia sendo, ele faz sapequear com moço e nessa coisa ele vai lá rouba e mata, põe no cidade. Paulo Roberto Morelli Júnior de 23 anos é paulista e estava escondido no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês. Mas o jovem acabou preso por um outro crime cometido aqui na cidade. Ele é suspeito de assassinar o idoso com quem mantinha um relacionamento. Duas horas após o crime o suspeito estava exatamente aqui neste quiosque na orla de Copacabana na zona sul do Rio. Na mesa ao lado dois policiais militares que estavam de folga. Só que esses policiais começaram a desconfiar da atitude do suspeito. Ele estava sentado aqui bebendo muito sozinho e nas cadeiras ao redor da mesa que ele estava tinham muitas sacolas como se ele tivesse acabado de sair do shopping e feito muitas compras. Bom, os policiais logo desconfiaram da atitude dele e o conduziram até a delegacia de Copacabana. Com ele, os PMs encontraram materiais de procedência duvidosa, como por exemplo, 18 relógios e 10 frascos de perfumes importados. O suspeito disse que havia comprado em uma comunidade da zona sul por um valor bem inferior ao de mercado. Na delegacia, a versão contada foi a mesma. Diante disso, ele foi preso em flagrante por receptação. Até então, a polícia nem imaginava que Paulo era um assassino. Mas a história mudou completamente quando os policiais chegaram até o dono deste carro, que foi apreendido com o suspeito, um leiloeiro de 64 anos, identificado como Sérgio Geraldo, que morava sozinho em um apartamento deste condomínio na Tijuca. Quando a polícia entrou na casa, a vítima estava morta no chão da sala. Paulo Roberto é foragido do estado de São Paulo pelo mesmo crime. Além disso, é evadido de uma penitenciária desde 25 de outubro do ano passado. Cumpria pena por homicídio. Segundo a polícia, ele age da mesma forma. Se crime. Olha aqui, deixa eu dizer, porque eu também, deixa eu dizer uma coisa, eu estava vendo, eu não suporto essas matérias, que só tem fotografia, você deve pensar igualzinho a mim, e falar em fotografia. Põe ali, Edu, a primeira, Edu, colabora aqui, comigo, faz favor. Olha aqui, se você quiser participar do nosso Cidade Alerta, manda, manda foto, você assistindo, estão mandando foto só, às vezes, assim, a família, não, tem que estar lá o Cidade Alerta no fundo, para mostrar, está assistindo a Cidade Alerta. Você entra, Marcelo Rezende, ponto oficial, e manda foto assim, dá para mim, olha aí, você vai vendo, você vai vendo a Lalita, a Lalita, ó, senhorita, a Lalita mandando foto dela assistindo ao nosso Cidade Alerta, vai lá, entra, manda, você manda, vai passando as fotos, por favor, você manda, olha aí, a Magda, é que não tem, eu não sei qual é a região, Marcelo Rezende, ponto oficial, você entra, manda você se ver junto comigo, Marcelo Rezende, ponto oficial, a Magda, vai passando, vai passando, olha aí, o Fernando, está forte, Fernando Itatiba, aqui em São Paulo, ele também assistindo ao nosso Cidade Alerta, quando eu li Mônica ali em cima, eu digo, ai, como é que pode ter Mônica essa cara, não, aí que eu vi embaixo, é o Fernando, vai, 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 vai passando, olha aí, a Vanessa, Vanessa mandou foto, assistindo ao Cidade Alerta, vai indo, vai indo, vai indo, olha aí o Eduardo, Eduardo também mandando foto, vai mandando, vai mandando, vamos, meu filho, vai mandando, olha aí, ó, o casal ali, todo animado, e vendo o nosso Cidade Alerta, vai indo, vai indo, Cláudio, Anderson e o Amaro, assistindo, assistindo, você manda a sua foto, Marcelo Rezende, ponto oficial, e você, e você vai, vai vendo, olha aí, mais uma, quem é? A Diva, Diva também, tem que, é pena que não chega aqui em cima, o nome, então corta para mim, você vai mandando a sua foto, Marcelo Rezende, ponto oficial, agora manda também, denúncia, todo esse negócio, porque a Fabiola, está entrando, ah, me dá a imagem do hospital, me dá a imagem do hospital, deixa eu dizer, a nossa Fabiola, eu falei que nós íamos, entrar, em todos os casos, o que que ocorre, não, não, eu quero aquelas, as imagens, não, 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 meu amor, eu quero as imagens, daqueles corredores, lotados de maca, os corredores, lotados de maca, tudo entregue, repara, olha aí, essa imagem, foi uma denúncia, que mandaram para o nosso Instagram, Marcelo Rezende, ponto oficial, quando nós chegamos, esse é um dos, esse é um dos centros, é um dos centros de emergência, mais, mais importantes, do Rio de Janeiro, fica na região do Campo Grande, na zona oeste do Rio, hospital Rocha Faria, para ter sua noção, o necrotério, já não tem mais lugar para corpo, tem corpo que não está dentro, da Câmara Fria, segundo, segundo a denúncia, e a nossa Fabíola, aqui também, cadê a Fabíola, hein, naquele jeitinho, que eu pedi, você vai vendo, você vai vendo, em todos os cantos, em todos os cantos, você vai vendo, em todos os cantos, tudo, tudo tomado, tudo tomado, as pessoas não têm, onde, onde picar, onde picar, a reportagem já chegou, você vai, você, você vai vendo, o abandono, põe no Cidade. É uma das maiores emergências, da zona oeste do Rio de Janeiro, e assim como outros 23 hospitais, e 17 unidades de pronto atendimento, a unidade vive uma situação caótica, com pacientes sendo atendidos, de maneira precária. A Prefeitura do Rio, passou a administrar o Hospital Rocha Faria, para tentar diminuir esse caos, mas já são quase dois meses, de municipalização, e pessoas desesperadas, aguardam nos corredores. O flagrante exclusivo, da TV Record, mostra pacientes, sem acompanhamento, outros, estão ao lado de parentes. Repare nesse idoso, ele está sozinho, em outro corredor, a assistência médica, praticamente não existe, as cenas de improviso, se repetem, em todo o hospital, nessa enfermaria, lotação máxima, as macas ficam, uma ao lado da outra, não sobra espaço. Pacientes são medicados, e ainda com soro, ou sondas, aguardam por leitos, sentados, em cadeiras, ou até em pé. A espera, por uma consulta, parece não ter fim, no Rocha Faria. Muitos pacientes, reclamam, que a municipalização, não melhorou, em nada, o atendimento. Os funcionários, estão trabalhando, mas, sem receber o salário. Com a mudança na administração, os funcionários do Rocha Faria, que ainda prestam serviços, não sabem para qual empresa trabalham, já que eles não foram demitidos, da organização social, que administrava a unidade antes, nem foram contratados, pela OS atual. Na semana passada, a Record já tinha mostrado, as salas de atendimento, e o balcão de emergência, do hospital vazios. Depois que grande parte, dos funcionários terceirizados, e que faziam serviços administrativos, na unidade, foram demitidos. Além disso, a Associação dos Funcionários, do Rocha Faria, denunciou que o necrotério, está lotado. Sem espaço, muitos corpos, estão fora das gavetas refrigeradas. De acordo com a entidade, que representa os funcionários, não há material, medicamentos, e profissionais, como médicos e enfermeiros, para atender aos pacientes. E aqui, e aqui, pensa no seguinte, tem um hospital, hospital estadual, Mário Covas, não tem medicamento, há três meses. Os pacientes, dependem, dependem da farmácia, do hospital, e não é nada, ninguém tem. Tem uma senhora, e eu recebi no Instagram, eu recebi essa senhora aí, eu recebi no Marcelo Rezende, ponto oficial, eu de madrugada anotei, de manhã acordei, e eu liguei, atendeu a filha dessa senhora, ela tomou um susto, eu disse, não, sou eu mesmo. Eu digo, o que está acontecendo? Ela disse, a minha mãe, minha mãe tem 80 anos, tem hepatite C, e não dão medicamentos para ela, estão em faltas. Essa senhora me disse, eu larguei meu trabalho, para vir cuidar da minha mãe, e eu não tenho medicamento, um medicamento, que custa 17 mil e 900 reais. O que ocorre? Ocorre o seguinte, que aqui tem dinheiro para roubar, aqui tem dinheiro para político roubar. Ontem eu falei aqui, e algumas pessoas não me entenderam, então eu vou explicar, eu não tenho partido político, nunca fui filiado, e Deus queira que eu nunca seja, Deus queira, que eu tenha juízo, até o fim da minha vida. E para simplificar a história, eu vou dizer o seguinte, aqui a gente tem, o ex-presidente Lula sendo investigado, e tem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo investigado, dois ex-presidentes, cada um de um partido, que se digladiam o tempo inteiro. Para mim, importa pouco o partido. O que me importa é que tem, dois ex-presidentes da República, que tiveram importância, na história recente do país, os dois sendo investigados por malfeitos. Então, é isso que a gente tem que ver. Para mim, tanto faz partido, até porque eu sempre digo, se fosse bom, era inteiro, não era partido. Então, resumo, as pessoas não têm. E eu encontrei, no Marcelo Rezende, ponto oficial, o drama de várias pessoas, inclusive dessa senhora. E eu pedi para a Fabiola ir lá, põe no Cidade. Nós viemos até São Bernardo do Campo, onde mora a dona Ilda, de 80 anos. E o drama que essa mulher está vivendo, eu vou te contar, viu? Nada fácil. A filha dela, praticamente, parou de trabalhar para cuidar da mãe. Tudo isso, por conta de uma falta de medicamento. Tudo isso, porque ela não está conseguindo, no hospital de Santo André, que fica também no ABC Paulista, que é o Hospital Estadual Mário Covas, eles não estão conseguindo o remédio, gente. Isso desde dezembro. Ela deu entrada no início de dezembro, dia 2, e disseram, em 20 dias, o remédio vai chegar. Isso para combater a hepatite C da dona Ilda. E aqui tem o nome, né, dos medicamentos. Aí, o sofosbuvir, né, 400 miligramas, e o da Clastarvir, né, que são os dois medicamentos que a dona Ilda precisa com urgência. Engraçado, porque é com urgência, mas já vamos fazer aí três meses de espera. E essa é a realidade do nosso povo. Agora é uma senhora, gente, de 80 anos, e ela está aqui. Eu falei assim, a senhora aguenta ficar em pé para conversar comigo? Ela disse, Fabiola, eu estou muito fraca, muito fraca. Eu disse, não tem problema, fique sentadinha no sofá, que eu vou até você. E até para falar, ela está tendo um pouco de dificuldade, né, dona Ilda? A Ilda está muito mal. Não fica assim, não vai dar certo. Eu estou sempre do seu lado, a senhora sabe disso daí. Eu tinha certeza que eu ia falar com o monselho, ele ia atender. Pelo menos, ele ia tentar ajudar. Sempre, ele falou que sempre é uma esperança, sempre é uma oportunidade. A gente tem que acreditar e nunca desistir. E eu sempre vou estar do seu lado, sempre. A gente vai fazer o seguinte, eu, de ver, de ver a dona Ilda nessa situação, e mais revoltante ainda é saber que tudo isso que ela está passando, sabe, é pela falta de respeito de não ter no hospital dois remédios, dois remédios que iriam mudar a vida dessa senhora de 80 anos que não era mais para estar sofrendo, sabe, é de indignar uma coisa dessa. Nós vamos agora, eu e a Valkyria, ela não tem condições, ela vai ficar aqui esperando, mas nós vamos correr atrás desse remédio porque eu quero lhe ver bem. Eu quero lhe ver bem, viu? eu convido você, você estuda, eu convido. E é bem aqui a entrada, vamos até a recepção para conversar com a pessoa responsável aí pela farmácia de alto custo aqui do hospital estadual Mário Covas. vamos ver quem vai nos atender, né? Alguém responsável, só vamos sair daqui quando tivermos uma resposta quanto a isso. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos até a recepção, a gente gostaria de falar com alguém responsável pela farmácia de alto custo. Você pode informar que nós estamos aqui? Obrigada, viu? Tá, nós estamos aguardando. Vamos lá, a gente vai até a recepção, vamos aguardar. Nós estamos... O assessor de imprensa aqui com a gente? Ele pode vir aqui com a gente? Eu posso. Eu sou gestor de segurança. O senhor pode... A menina, você fala com ela aqui pelo telefone? Você fala com a menina... Por gentileza. Deixa ele falar, tem alguém que possa nos atender? Ele não pode vir aqui? Ele vai falar pelo telefone com você. Não, eu vou aguardar ele aqui. Eu tô com uma pessoa aqui comigo. Ela tá aqui, tá aguardando você. Você vem falar com ela? Você tá onde? Nós vamos ficar aguardando aqui. Ela tá chegando aqui. É, a gente fica aguardando aqui. Quanto tempo? 20 minutos ela vai... Ok, a gente vai ficar aguardando os 20 minutos, alguém nos atender. Não, a gente tá aqui na recepção, a gente não chegou, a gente não chegou nem a invadir o hospital. Vocês invadiram. Não, não invadimos não, nós estamos na recepção. Aqui não é a recepção da farmácia? Não, a recepção é lá do... É lá fora, na chuva? A recepção é na chuva? Você tem que esperar. Ah, o povo espera a chuva? Não, deixa ele falar. Deixa ele falar, eu tô num local público, meu querido. Não, você não vai me empurrar, você não vai. Eu não vou sair daqui, você vai me tirar daqui a força? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô na recepção, eu vou ficar aqui aguardando a resposta do responsável? Não, eu estou em pé, eu estou bem, eu vou ficar aqui, vou ficar aguardando aqui. Chefe de segurança querendo dizer que eu não poderia entrar, que eu tinha que sair daqui, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, enquanto eu não obtive uma resposta, que é um local público, nós não chegamos a entrar no hospital, estamos na recepção aqui da farmácia de alto custo e por isso que tá as cadeiras aqui todas vazias. Sabe por que que são vazias? Porque as pessoas chegam aqui pra pegar medicamento e recebem a resposta que não tem o medicamento e aí as pessoas vão ter... vão engolindo isso e vão indo embora. Pouco de gente que tem aqui reclama. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Não, eu tô tranquila, mas essa senhora aqui que é a Valkyria e várias pessoas que conversaram comigo hoje aqui estão desesperadas porque estão vindo pra pegar medicamento e estão tendo a resposta de que esse medicamento não tem. O caso dela, a dona Hilda, que tem hepatite C, né, já é início de cirrose, ela fez o pedido, deixa eu pegar o pedido, ela fez o pedido dia 3 de dezembro, né, já tem muito tempo, aí falaram que em 20 dias o medicamento ia chegar, são dois medicamentos, certo? E ela imaginou que antes do Natal ela iria receber o medicamento, só que até agora, já tem mais de três meses e o medicamento não chegou e a gente quer saber qual é a resposta que o hospital tem quanto a isso. Deixa eu te explicar uma situação, primeiro esclarecer essa questão do hospital. A farmácia funciona aqui dentro do hospital, eu sou assessor do hospital estadual Maricópolis, tá? A farmácia de alto custo, ela é administrada pela Secretaria de Saúde. Ok, mas para vocês darem uma resposta para a população dessa região, vocês têm uma resposta deles lá, o que que eles falam? A informação que a gente tem da Secretaria de Saúde é que os processos de aquisição estão em andamento, tá? Obviamente, tem alguns procedimentos burocráticos que envolvem as licitações e compra, às vezes demora de entrega de medicação. Mas sempre tem essa demora? Não, não. É a primeira vez que isso acontece? agora esse problema que é pontual, né? Do final do ano para esse ano? É, e eles estão, pelo menos a informação que a gente tem é que está em processo de aquisição. Não é de responsabilidade do hospital, ok, mas a informação não chega para o povo. O povo não tem previsão, não sabe quando o remédio vai chegar, enquanto isso tem pessoas em casa esperando esse remédio para não morrer. A situação não é fácil, é muito grave. e a única coisa que a gente se depara são assessores passando informação que não é aqui, é lá, aí liga para o outro, não, não é aqui, é lá, e ainda tem essa burocracia toda e a vida não espera essa burocracia, né? A doença não espera essa burocracia, a falta de saúde não espera essa burocracia. E aí a dona Hilda, como muitos, continuam prejudicados. Ele está falando agora com o Gabriel, que é o assessor da Secretaria de Saúde do Estado, que é justamente responsável de encaminhar os remédios para as regiões para poder levar a distribuição desses remédios. Vamos ver o que ele tem a dizer. Está falando com a chefia de reportagem dela, isso? Está bom, então. Está ok, obrigado. Tchau, tchau. Por exemplo, o caso da dona Hilda já tem mais de três meses que está aguardando. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos agora esperar uma resposta por parte da Secretaria de Saúde do Estado. Já que a culpa é da Secretaria de Saúde do Estado, vamos ver o que ele tem a dizer. O hospital já está falando que eles são encarregados pela distribuição, não pela compra. Então a gente vai agora aguardar uma resposta da Secretaria de Saúde aqui de São Paulo. A nossa chefia de reportagem, a nossa produção, entrou em contato com o Gabriel. O Gabriel, que é o assessor da Secretaria de Saúde do Estado. E o que ele respondeu é que não tem nenhuma resposta para a gente. Esse é o respeito com o povo. A Secretaria de Saúde do Estado, que é responsável por esses medicamentos, não tem o que falar, não tem o que responder. É muita cara de pau. E o povo sofrendo, o povo sem o medicamento, e ninguém para dar uma resposta. A dona Hilda continua lá, daquele jeito, chorando, sofrendo, sentindo dor, com hepatite C, com início de cirrose, sem ter uma resposta. Essa é a realidade, minha gente, do nosso Brasil. É um absurdo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta, e você há de concordar comigo. A pergunta é simples. Se essa senhora, dona Hilda, fosse mãe, mãe, de alguém que fosse comprar o remédio para o governo, o remédio ia chegar ou não? Não tem dinheiro para comprar remédio, mas tem dinheiro para roubar. Tem dinheiro para comprar remédio, mas se perdeu bilhões de reais com essa Petrobras, com gente da política e do governo envolvidos. Tem. Não tem dinheiro para comprar remédio, mas investigação descobre que há desvio em pagamento de imposto. Não tem dinheiro para comprar remédio, mas aqui em São Paulo roubam a merenda escolar. Não tem dinheiro para comprar remédio, mas nós temos dois ex-presidentes da República sendo investigados por mal feitos, mas não tem dinheiro para comprar remédio. Não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para limpar as ruas, não tem dinheiro para creche, não tem dinheiro para pagar os professores, não tem dinheiro para escola, mas para tudo que é tipo, me perdoe o termo, de pilantragem tem. Aí tem dinheiro, aí não falta, aí não falta. e vou repetir para que me entendam, são os grandes partidos, todos os grandes partidos, têm gente envolvida na delinquência. Citei aqui, eu não estou dizendo que o sujeito é culpado ou é inocente, mas a gente tem, como é que a gente pode, os dois antepenúltimos, o antepenúltimo anterior, presidente da república, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, estão sendo, estão sendo investigados. Então, a pergunta é, me lembra aí um ex-presidente dos Estados Unidos sendo investigado, tem todo sorte de delinquência lá também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, lá a rua funciona, o hospital funciona, o sinal funciona, a polícia funciona, aqui, o que é que faz com a dona Hilda? Diz o que para a dona Hilda? A dona Hilda, a senhora vai morrer. A Secretaria de Estado de São Paulo, de Saúde, acabou de informar que a entrega dos dois medicamentos, Taclatasvi e Sofosbufi, está ocorrendo de maneira irregular, porque o Ministério da Saúde do governo federal é redundante, mas é bom falar, responsável pela compra e entrega ao Estado, não fez. O cronograma da distribuição, as entregas desse medicamento, diz a Secretaria de Saúde de São Paulo, deveriam ter sido feitas entre 10 e 20 de dezembro e até agora nada foi repassado ao Estado. Talvez o dinheiro que foi desviado, segundo o Ministério Público, aqui em São Paulo, da merenda escolar, pudesse, além de ter comprado merenda, ter comprado os remédios. Talvez, negócio que estão investigando aí de trem, de trem, metrô, sei lá o que que é, com propina, talvez, pudesse, o dinheiro dali, salvar a vida da dona Hilda. e essa é a questão. A questão é exatamente essa. Para manter essa elite que, ora, que vive, vive em cargos públicos, por isso eu digo, ninguém poderia ser, deveria ter uma lei proibindo reeleição em todos os cargos. e mais, no momento em que um parente fosse eleito, não poderia ter nenhum outro parente eleito por 20 anos. Por quê? Porque isso virou um feudo, um latifúndio, de pai pra filho, e daqui a pouco, escuta o que eu falo, entra um, entra outro, eles se acertam. Lá na frente, sabe por quê? Porque falta é vergonha. É vergonha. Um dia, você vê o sujeito num cargo público esculhambando o outro. Aí, na época da eleição, ele se abraça e ri, porque fizeram coligação. Coligação. Vai fazer trenzinho, quem faz trenzinho? É locomotiva. Machado. Aí aparece. Aí começa a rir. Rir. Mas, rapaz, você esculhambou o cara durante 20 anos. O cara te esculhamba durante 20 anos, desculpa o termo, 20 anos, e depois aparecem abraçados e rindo. Sabe o meu nome disso? Pouca vergonha, e pior. Diz caso. Por quê que faz? A pergunta é, o que que faz com todas as donas Ildas espalhadas por esse país? Um país que é a décima economia do mundo, mas para sustentar um monte de sujeito que política tem que ser feita por cidadania. O cara tem que entrar porque ele ama o que vai fazer de bem. Não, os caras entram para ficar rico. É óbvio que tem exceções. Eu vou direto, eu vou direto com o nosso Bruno Peruca, que tem mais informações sobre o caso do desperdício de medicamento. Diga, Bruno. Marcelo, a Secretaria Estadual jogou para o Ministério da Saúde. Nós fomos atrás do Ministério da Saúde que informou para a nossa equipe o seguinte, que até sexta-feira desta semana os medicamentos estarão chegando à Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo e que a partir de segunda-feira esses medicamentos deverão ser distribuídos para as pessoas que precisam. Então, pelo menos até agora podemos dizer, Marcelo, que o caso está solucionado. Está solucionado, mas e os casos no Nordeste? E os casos no Norte do país? E os casos em outras regiões do Sudeste? E os casos do Sul? Ela teve sorte, a dona Hilda? Porque é um compromisso. É o que eu digo. Eu não preciso dar a minha palavra. Eu disse uma vez para um diretor de televisão que ficou me agoniando para assinar um contrato, eu disse para ele o seguinte, você sabe por que eu assino o contrato? Para vocês não ficarem com medo, porque eu vou cumprir a minha palavra. Só não cumpro se vocês no meio do caminho não cumprirem a de vocês. E é por isso que eu falei. E eu dei minha palavra aqui não, eu disse que ao botar Marcelo Rezende ponto oficial, eu ia fazer o caso. Se eu, se eu não tivesse lido na madrugada o caso da dona Hilda, e ligado de manhã, que fim é teu assunto? É o que eu digo. Bota a câmera, resolve tudo. E agora, vou explicar, tem um monte deles querendo ser presidente, outros querem ser prefeito, outros querem voltar a ser deputado, vai ser aqui no Marcelo Rezende ponto oficial, que eu e você, eu não estou dizendo que sou eu não, somos nós, porque eu não acredito no eu, eu acredito no nós. Aqui nesse estúdio, é um monte de gente que eu brigo, discuto, acabei de ter uma discussão aqui, tentou uma moça, coitada aqui, com a vassoura, eu não entendi nada, eu estava enrolado, eu reclamo, esse povo me avisa, para eu saber que eu tomei um susto. Resumo, mas é resolvido aqui, com os meus colegas, por quê? Porque sem eles eu não sou ninguém, eu só afasto e visível de uma equipe que trabalha e se mata. Quando eu reclamo aqui, eu reclamo da boca para fora, porque da boca para dentro, no coração, eu sei o que todos eles lutam para dar certo. Portanto, pode ter certeza que isso aqui, Marcelo Rezende ponto oficial, passei a senha para a Fabiola, para ela entrar e ler também, para a gente fazer junto. E acha que é só o descaso da dona Hilda? Nós fomos ver medicamento, medicamento, jogado vencido num depósito de Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, toneladas de medicamentos que não foram distribuídos, vão ser destruídos, incinerados, remédios, equipamentos, equipamentos médicos comprados com o meu e o seu dinheiro. resumo, aqueles caras que deixaram esse material, me desculpa, estou, fiquei nervoso, me deixaram esse material ali. Vencer, não tem que ser preso e ir para a cadeia? É óbvio que tem, põe no Cidade. As etiquetas mostram desperdício. Vocês têm esse processo de descarto? O descarto... são centenas de caixas bem organizadas que guardam medicamentos vencidos. Estes estão aqui desde 2009. Nesta outra pilha, remédios que venceram este ano. Em outra caixa, mais uma surpresa. Próteses para cirurgias no quadril que não servem mais para nada. remédios e equipamentos médicos que terão como destino o incinerador. Aqui funciona a central de abastecimento da Secretaria Estadual de Saúde. Num galpão que mais parece um grande almoxarifado, ficam estocados os medicamentos que serão distribuídos para os hospitais públicos estaduais. Só que desde junho de 2014, ao menos mil toneladas de remédios e próteses ortopédicas, saíram daqui e tiveram um outro destino. Viraram cinzas. A primeira remessa de medicamentos vencidos que estava na central de abastecimento teria sido incinerada entre junho de 2014 e março do ano passado. Remédios queriam direto para hospitais e postos de saúde de todo o estado. Nada chegou à população. O escândalo acontece em meio a pior crise na saúde pública do Rio de Janeiro. No final de dezembro, o sistema de saúde do Rio sofreu um colapso com hospitais públicos fechados, falta de verbas para compra de medicamentos e pagamento de funcionários. A situação caótica atingiu 24 hospitais e 17 unidades de pronto atendimento, as UPAs. pessoas deixaram de receber atendimento e morreram. Não é só por material, não, porque nem atenderam para falar que não era risco de morte, nem atenderam. As toneladas de remédios compradas com dinheiro público são guardadas e administradas por um consórcio de empresas chamado LogRio. As empresas teriam ligação com Arthur Soares. O empresário já teria faturado mais de um bilhão de reais em contratos de terceirização de mão de obra durante o governo de Sérgio Cabral, segundo divulgou uma revista de grande circulação. A LogRio não quis se pronunciar sobre as denúncias de próteses e medicamentos vencidos. Mesmo assim, o contrato com o consórcio foi renegociado no início deste ano, como informa em nota a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria informa ainda que, embora o valor do contrato tenha reduzido em 43%, a LogRio recebe dois milhões e meio de reais para receber, armazenar e distribuir os remédios. O consórcio e também o governo do Estado terão que dar explicações. O Ministério Público recebeu da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Rio um relatório sobre o desperdício de remédios. Só esta semana, mais 300 toneladas de medicamentos fora da validade foram encontradas durante uma fiscalização na central de abastecimento. Entre eles, antibióticos e vacinas, além de filmes de raio-x e drenos para cirurgias. O Ministério Público agora cruza informações. Os promotores querem saber quando os remédios foram comprados e o tamanho do prejuízo. Tem um dado histórico de quantidade de produto inservível, sem saber o porquê que foi comprado aquilo tudo e não foi utilizado. Isso é todo um trabalho de investigação, documentação que já ultrapassou hoje os 400, 500 volumes de documentos que nós temos lá já armazenados na promotoria. Os promotores já investigam outro caso bem parecido. Em janeiro desse ano, centenas de próteses foram parar no lixo. Dois milhões de reais viraram cinza. No mesmo galpão da central de abastecimento, o Ministério Público encontrou próteses ortopédicas vencidas. Em 2015, uma corregidoria do governo do Estado foi criada para investigar casos de desperdício de remédios, algo considerado suspeito para esta especialista em saúde pública. O então corregedor, Coronel Ronaldo Menezes, teria iniciado as investigações. A revista, ele afirmou que os controles de estoque são deficientes, imprecisos, manipulados de maneira imprópria. Assim que assumiu a pasta em janeiro deste ano, o novo secretário de Estado de Saúde Luiz Antônio Teixeira Júnior, tratou de retirar o coronel do cargo. Em nota, a Secretaria da Saúde disse que todos os funcionários da corregidoria foram exonerados dos cargos. E justifica, uma vez que tratam-se de cargos de confiança. Diz ainda que, ao assumir, o secretário não recebeu qualquer relatório do trabalho da antiga equipe da corregidoria. remédios virando cinzas e uma população desesperada por atendimento. Na porta dos hospitais, o pedido de socorro. Pacientes vão embora sem receber medicação. Nenhum medicamento, não deram nada. Aí fica esse jogo de empurra-purra, a menina está com derrame nas vistas, tá? Está sentindo dor, teve que dormir com corativo nos olhos que ela teve que fazer em casa porque ninguém passou um colírio e ninguém passou nada, nem sequer um soro para botar nas vistas da menina. Não tem no exposto remédio, está faltando. A bronquite não tem, para asmático crônico não tem, que é meu caso. Não tem, está em falta. Aí eu vi jogar duas mil toneladas de remédio no lixo. Nosso imposto é lixo. Enquanto remédios eram destruídos, o governo do Rio de Janeiro pedia ajuda para Brasília. Trezentos mil itens entre luvas cirúrgicas, agulhas e próteses chegaram à cidade. Foi uma tentativa de amenizar a crise nos hospitais do Estado no início do ano. Os pacientes, muitos estão comprando medicação para poder trazer porque não tem, o governo não está mandando e simplesmente estão dizendo que não tem dinheiro. O consórcio responsável por guardar os medicamentos, a LogRio, deve entregar nos próximos dias à Assembleia Legislativa a lista com tudo que foi destruído. E a pergunta é, alguém esqueceu os remédios lá? Foi distração? Conversa afiada, distração. É para depois jogar fora e vem mais, jogar fora e vira uma roleta. Mas essa roleta é a roleta com a minha vida. é a roleta com a sua vida. De um país completamente, completamente entregue à própria sorte. Nós, hoje, vivemos em todas as instâncias, vivemos pela nossa própria sorte. É a sorte de escapar da chuva, é a sorte de escapar do ladrão que te mata, é a sorte de ir num hospital e conseguir ver um médico, é a sorte de achar um remédio e tudo aumentando de preço, avassaladoramente, onde os chefes de família já não têm mais do que colocar na mesa de comida. E eu fico pensando nos aposentados, aqueles que precisam comprar na esquina num remédio ou na farmácia ou na outra esquina e no supermercado para comprar uma comida. e a comida o preço aumenta. Eu vou te dizer uma coisa, com toda a pureza da alma, tomara que a justiça não fraqueje, tomara que a justiça se imponha, tomara mais, tomara que o novo ministro da justiça, porque o José Eduardo Cardoso, que era um ministro colocado pela presidente Dilma, que não teve mais como aguentar a pressão, tirou, eu espero que o novo ministro não vá abolir, não vá abolir com a Polícia Federal, porque o ex-ministro foi afastado, porque diziam que ele não tinha autonomia e autoridade sobre a Polícia Federal, para conter a avalanche de investigação. O que que queriam do ministro? E o José Eduardo Cardoso é um homem de bem, queriam que fizesse ele o quê? Que parasse as investigações que envolvem, envolvem, uma série de pessoas importantes ou que já foram importantes do país? Vou dizer uma coisa, escuta o que eu estou dizendo, se esse novo ministro da Justiça for abolir com a Polícia Federal, ele vai meter a mão num vespeiro que ele não tem noção, porque o processo é irreversível, não tem macharré na Lava Jato, nem na Zelotes ou nas outras operações, sabe por quê? Porque o Ministério Público está apoiando a Polícia Federal, que está apoiando o Ministério Público, e juntos, juntos, a Justiça que encontrou apenas como um símbolo o juiz federal Sérgio Moro, mas há outros juízes trabalhando, e encontrou no Supremo Tribunal Federal um homem indicado pela própria presidente Dilma, o ministro Teori Zavascki, que está mostrando que você pode ser indicado por quem quer que seja, mas você, quando tem caráter, você se impõe a qualquer questão. Então, essa troca de ministro, numa intenção qualquer com a Polícia Federal, eu diria para o novo ministro da Justiça, que eu nem o conheço, se fizer pressão sobre a Polícia Federal, ele está metendo a mão num vespeiro que eu vou te contar, que eu não queria estar no lugar dele. Então,